Olá, antes da previsão do tempo eu tenho um pedido para você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então se inscreva, curta, compartilhe. Também não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Com a entrada da primavera, aos poucos a chuva se espalha pelo Brasil. Hoje a previsão de pancadas de chuva no Rio Grande do Sul e áreas mais ao norte do país. Então, começamos pelo sul brasileiro, onde novas pancadas de chuva atingem, como eu disse, o estado gaúcho. Há risco de temporais com raios, ventania e eventual granizo. A chuva começou pela manhã no oeste gaúcho e avança ao longo do dia pelo estado. O risco maior se dá pelo granizo e vendeval, que pode prejudicar as lavouras. Nos últimos dias, a chuva não deu trégua no sul do país e com a intensidade variada, ela contribuiu para o aumento da umidade no solo. Aliás, no Rio Grande do Sul, o solo está bem encharcado. No leste catarinense, a umidade também está alta, em torno de 90%. Já mais ao norte do Paraná, a escassez de chuva deixa o solo ainda seco. E toda essa umidade no sul do país, é claro, tem favorecido o desenvolvimento do trigo. De acordo com a Emater do Rio Grande do Sul, do total da área cultivada, 29% está em fase de enchimento de grãos, 39% em floração e 32% em germinação e desenvolvimento vegetativo. E quanto às temperaturas, hoje a previsão é de friozinho ao amanhecer na região sul, mas com condição de geadas apenas nos pontos mais altos da Serra Catarinense e com fraquíssima intensidade. No sudeste, o primeiro dia da primavera foi marcado por ventos de até 60 km por hora, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, além de chuvas próximas ao litoral. Mas hoje o tempo volta a ficar firme em boa parte aí da região. Em Avaré, São Paulo, os produtores de citros aguardam o retorno da chuva nas áreas agrícolas. Algumas simulações prevêem chuva forte mais ao sul do estado e deixam o norte paulista, Triângulo Mineiro, com chuva voltando apenas na segunda semana de outubro. E setembro ainda termina com pouca chuva aí no município. Modelos de previsão mais estendidos mostram o retorno da precipitação a partir do dia 5 de outubro. No centro-oeste, a mesma situação, com chuva retornando aos poucos em Mato Grosso, sul de Goiás e norte de Mato Grosso do Sul, já neste final de semana. Aliás, há previsão aí de temporais. E na reta final deste mês, também temos chuva mais significativa prevista para o norte de Mato Grosso. Já na região norte, a chuva mais intensa acontece entre Rondônia, Acre e também Amazonas. E essa umidade se espalha cada vez mais. No início de outubro, tem previsão de chuvas em torno de 15 milímetros também nas áreas de pastagens do Pará. No interior nordestino, o tempo ainda segue firme. A chuva vem isolada e com baixos volumes no Mato Piba somente entre os dias 27 e 1º de outubro. Aliás, a partir do próximo mês, os modelos mostram um retorno de precipitação mais regular e com maiores volumes, caracterizando o fim da estação mais seca. E para finalizar, dá só uma olhada nas temperaturas hoje. A máxima também fica amena na região sul, faz 20 graus em Porto Alegre hoje à tarde. Na capital paulista, céu nublado e máxima de 22 graus. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, continua muito quente, máxima de 36 graus. E faz 32 em Rio Branco e 31 em São Luís. Bom, chegou agora a hora de você no Agroclima. A previsão hoje vai para o Eduardo de Ribeirão Preto, São Paulo. Eduardo, obrigada pela participação. Olha só, hoje e amanhã o tempo segue firme com o predomínio de sol entre poucas nuvens. Mas a partir do final de semana, há previsões de pancadas de chuva na cidade. Máxima hoje fica em torno de 33 graus. Essa outra previsão vai para o Josias de Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Josias, obrigada também pela participação. Hoje e amanhã também o predomínio é de sol, mas fim de semana o sol vai alternar com pancadas de chuva. A máxima hoje chega aos 40 graus. A Maria Aparecida, de Salvador, na Bahia, também quer saber como fica a previsão na cidade. Maria, nos próximos quatro dias o predomínio é de tempo nublado e bem chuvoso por aí. A temperatura fica amena, variando entre 22 e 28 graus. E se você também quer saber como fica a previsão aí na sua cidade, envie mensagem para o número 67992647810. Um forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.